Mais de 1.500 candidatos foram eliminados do Enem deste ano por tentativa de fraude. As irregularidades identificadas pelos fiscais no momento das provas em outubro envolvem, por exemplo, uso de pontos de escuta, uso de equipamentos eletrônicos e tentativa de consulta. O INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, já havia eliminado 36 candidatos por postarem fotos das provas em redes sociais. Cerca de 23 mil pessoas, entre homens das Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, além de policiais militares e civis, fizeram parte do esquema de segurança para a aplicação do Enem.